Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Univem, Centro Universitário Eurípedes de Marília Uniodonto, planos odontológicos Colégio Cristo Rei, construindo futuros Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história Hércules, a força do leite Tecno Plus, mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods Atmosfera Musical, onde você encontra as melhores marcas do mercado O Visão de Mercado volta a exibir a partir dessa semana Programas inéditos, levando a você, telespectador Todas as informações sobre o mercado empresarial regional Lembrando que o programa é exibido em 11 cidades da nossa região Totalizando mais de um milhão de pessoas Nesse primeiro programa de 2018, Visão de Mercado traz a posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marília O empresário Adriano Luiz Martins assume a presidência da entidade nos próximos três anos O comerciante libânio Victor Nunes de Oliveira deixa a presidência após estar à frente da entidade por duas gestões Visão de Mercado acompanhou também o primeiro fora da caixa Encontro mensal que reúne empresários que buscam aprendizado a fim de gerar fortes parcerias O evento foi realizado no Alves Hotel e reuniu os palestrantes Ronaldo Arruda e o mentor Henrique Cardinho E mais o quadro Café com Pipoca com Toshio Ito Não saia daí! O Visão de Mercado está no ar! O empresário Adriano Luiz Martins é o mais novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília A cerimônia de posse da diretoria executiva, além dos conselhos fiscal e consultivo Aconteceu na sede da entidade e reuniu autoridades, familiares e empresários Todos os comerciantes empoçados formam a chapa União e Desenvolvimento Eleita pelos comerciantes associados através de chapa única O comerciante libânio Victor Nunes de Oliveira deixa a presidência após estar à frente da entidade por duas gestões Eu entrei aqui há seis anos atrás, procurei trabalhar, procurei fazer, resolver algumas pendências que a associação tinha Nós fizemos um planejamento para que houvesse o desenvolvimento, o crescimento da associação E todos esses objetivos, tudo que nós planejamos, graças a Deus nós conseguimos Só a título de curiosidade assim, nunca teve campanhas feitas igual a nossa aqui em Marília Nunca existiu nem na região, nem por perto, nem em Bauru, nem em São José do Rio Preto Fizeram campanhas como nós fizemos Quando a associação completou 80 anos, nós sorteamos 80 prêmios Entre esses 80 prêmios, 8 carros e 4 motos Então isso foi realmente um marco na história da cidade, um marco na história de Marília Nós trabalhamos muito e tudo que foi feito não foi o libânio que fez Foi a diretoria, o libânio nunca fez nada sozinho E eu não posso esquecer, não tenho o que falar Porque nós temos uma equipe de colaboradores fantástica É a melhor que existe, eu até digo, pode ter uma igual, melhor do que a nossa aqui não Todo mundo trabalhou muito, todo mundo se dedicou muito E nós temos aí uma diretoria que está vindo com muita vontade Com muito boa vontade e tenho absoluta certeza Que vai me substituir a altura e vai continuar levando o nome da nossa associação É... a distância O ex-presidente da ASSIM e atual prefeito de Marília, Daniel Alonso Esteve presente na cerimônia e disse que a prefeitura de Marília Sempre estará de portas abertas para a entidade Visando o crescimento do comércio local A associação comercial, ela tem uma visão, ela já tem uma missão muito bem definida E é uma entidade, como você disse, extremamente importante Praticamente nasceu com a cidade de Marília Ela representa a liderança da cidade de Marília O comércio da cidade, que é um dos maiores empregadores da cidade de Marília É um empregador consolidado Também há muitas indústrias que são associadas A área, o segmento de serviços E é uma entidade atuante Uma grande prestadora de serviços Para os empresários Uma formadora, uma capacitadora de liderança De mão de obra Voltada para o comércio E também exerce o seu papel De liderar e de influenciar Todo o conjunto econômico e político da cidade de Marília E para nós, para o executivo do município Para o legislativo do município É extremamente confortante ter esse braço Que é a associação comercial E estamos juntos A prefeitura municipal de Marília Sempre estará ao lado da associação comercial Ao lado da classe produtiva E quero aqui parabenizar a diretoria Que está saindo hoje E também parabenizar a diretoria que está assumindo E eu tenho certeza que o Adriano e toda a sua diretoria Toda a sua equipe Realizará um grande trabalho Assim como realizou o Libano Até porque Adriano ele é Literalmente prata da casa Já está Já é uma associada Já faz parte da diretoria Já há muito tempo Então ele Ele conhece toda a estrutura da entidade E principalmente conhece Conhece muito bem o seu papel Toda a diretoria tem todo um propósito De dar continuidade à gestão Que o senhor Libânio vinha desenvolvendo Não é? É uma vez que a gente já vem acompanhando E a missão nossa O propósito nosso é dar continuidade a essa gestão Desenvolver o comércio Enfim, prestigiar o comércio de Marília É, a situação que Marília está encontrando hoje Foi parecida com a nossa O ex-presidente lá também ficou seis anos E nós assumimos agora no meio do ano passado E a intenção é dar prosseguimento A toda a parceria que nós temos já junto Com a Associação Comercial de Marília Que ela é um modelo para a gente Então a gente segue Os métodos que eles usam E a gente implanta em garça E com certeza está dando certo até hoje Há 39 anos prestando serviços para a Assim O superintendente da entidade José Augusto Gomes Ressaltou que a última gestão Conseguiu sanear uma série de questões operacionais Adriano é o oitavo presidente Que o superintendente trabalha Após 39 anos atuando dentro dessa entidade Passei por diversas diretorias Vários presidentes que aqui atuaram E foi um aprendizado muito grande Na última gestão Capitaneadas pelo Libânio Nós tivemos a oportunidade De resolver uma série de aspectos operacionais Da entidade que eram necessários E foram resolvidos Onde nessa data Ele está entregando uma associação comercial Completamente saneada Completamente estruturada Prova disso Que por 5 anos consecutivos A entidade foi a vencedora Do prêmio AC+, da FACESP Sendo reconhecida como uma das melhores Associações comerciais Do estado de São Paulo E a expectativa agora É que essa nova diretoria Dê sequência ao trabalho Mas, como eles vêm dizendo Focado na capacitação do comerciante Do empreendedor E criando novos serviços Para que esses facilitem a vida Dos associados E as negociações no seu dia a dia Parceiro em várias ações O SEBRAE Que também está com o novo gerente Colocou toda a sua escrutura À disposição da ASSIM O principal parceiro do SEBRAE São as associações comerciais Então, como já vínhamos fazendo Várias ações Na gestão do senhor Libânio Faremos agora com o Adriano Já conversamos, inclusive Iremos fazer uma série de ações em conjunto Porque o que a gente quer focar É o comerciante É o cidadão de Marília É eles que merecem ser bem atendidos Tanto pelas associações comerciais Como pelo SEBRAE Quais são as principais ações Do SEBRAE Voltadas para o comércio? Olha, nós vamos tentar trazer aqui Junto com a associação comercial Uma série de palestras Temas, por exemplo Como marketing digital Reforma trabalhista Temas que estão em alta Cada vez mais em alta E com certeza vão fazer muita diferença Na gestão e na vida Do empresário marilhense E veja a seguir Adriano Martins Fique à frente da entidade Por três anos Presidir a associação comercial Industrial de Marília Especialmente no momento Em que ela está extremamente Estruturada Com tudo em ordem É uma grande oportunidade Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson Tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Univem Centro Universitário Eurípides de Marília Uniodonto Planos odontológicos Colégio Cristo Rei Construindo futuros Ótica Diniz A maior rede de óticas do Brasil E Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação Uma grande agência com uma boa história Hércules A força do leite Tecno Plus Mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods Atmosfera Musical Onde você encontra as melhores marcas do mercado Ré-Media E até a próxima Música